Sábado eu estava aqui no Balanço Geral, quando recebemos a informação que veio da Record TV RIC no estado do Paraná, da prisão daquele homem que você acompanhou aqui, o José Tiago Soroca, foragido da justiça e apontado pela investigação policial como autor de pelo menos três homicídios envolvendo homossexuais, lá na região de Curitiba e um aqui em Santa Catarina. Como você está vendo na imagem, ele foi preso e ao chegar à delegacia de homicídios, confessou. Confessou os crimes que praticou e de acordo com a autoridade policial, sem demonstrar nenhum arrependimento. Veja uma reportagem. A polícia chegou até José Tiago Corrêa Soroca através de denúncias anônimas. O homem de 33 anos foi preso na manhã de sábado em uma pensão no bairro Capão Razo, em Curitiba. De acordo com a polícia, ele dormia e não reagiu à prisão. Em depoimento na divisão de homicídios, José Tiago confessou os crimes. Demonstrou aí ser uma pessoa fria, não demonstrou sentimento, nenhum tipo de arrependimento. Deu detalhes da grande maioria dos crimes praticados. Disse que sim, que as matou, que as quis matar. E pareceu aí bem tranquilo e em nenhum momento pareceu que se arrependeu dos atos que praticou. José Tiago admitiu que as ações eram planejadas e que a ideia era realizar um crime por semana. Ele é suspeito de matar três homossexuais, dois em Curitiba e um em Santa Catarina. Ele escolheu as vítimas homossexuais por essa facilidade de acesso às suas residências. Ele disse que a intenção era a de subtrair esses pertences das vítimas. Ele disse que acabou as matando na sequência, confessou que as matou. Ele se certificava, inclusive, de que elas estavam mortas. Ele não deixava o apartamento sem ter essa certeza de que elas estavam realmente mortas. Mas ele disse que a intenção dele era a patrimonial, que não era a de matar. O suspeito, segundo as investigações, se aproximava das vítimas usando aplicativos de relacionamento. Ele trocava fotos e marcava um encontro na casa dos sapazes. As vítimas tinham o mesmo perfil. Moravam sozinhas, foram mortas com sinais de asfixia e tiveram pertences roubados. No dia 16 de abril, a primeira vítima, Robson Paim, de 36 anos, foi achado morto por familiares em casa, no município de Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina. No dia 27 do mês passado, Davi Júnior Alves Levízio, de 30 anos, foi encontrado morto no próprio apartamento em Curitiba. Ele era enfermeiro e estava com as mãos amarradas. Dia 4 de maio, Marco da Fonseca, de 25 anos, estudante de medicina, foi encontrado com sinais de esganadura, também na capital. Uma quarta vítima, de acordo com a polícia, conseguiu escapar. E foi peça fundamental para a prisão de José Tiago. Suspeito de cometer outros crimes, a polícia acredita que ele agia há pelo menos quatro anos. Ele preferiu delimitar um período. Ele disse que só iria assumir a responsabilidade pelos crimes pelos quais nós já tínhamos conhecimento. Ele disse que existem outros crimes com outras vítimas, que possivelmente aí sobreviveram, mas que ele não vai falar desses assuntos. Nesse aspecto, ele falou que ia se reservar ao direito de permanecer calado. De acordo com as investigações, o suspeito estava morando em Curitiba, mas não tinha endereço fixo. Mudava de lugar com frequência para não ser descoberto. José Tiago disse à polícia que, nos últimos meses, vivia do dinheiro da venda dos pertences das vítimas. De cada vítima, mais ou menos, ele conseguiu fazer em torno de quatro a seis mil reais por vítima. Falou que estava praticando um crime por semana, porque ele estava gastando todo esse dinheiro com coisas supérfluas e também com drogas. Após os casos ganharem repercussão, José Tiago disse à polícia que não conseguia mais marcar os encontros, porque a foto dele foi divulgada. E disse que falou para uma possível vítima, que era ele, o serial killer que aparecia na TV. Realmente, ele estava se vangloriando de ser o serial killer que estava aparecendo na televisão. A polícia disse que o suspeito negou a relação dos crimes com a homofobia, mas alguns elementos indicam a motivação por ódio. A tentativa de homicídio, a qual ele não quis tocar no assunto, deu a entender que mexia com o lado íntimo dele, que mexia com a parte emocional dele, levando a crer que ele tem, sim, problema com a questão da homossexualidade. Ele não quis, nesses aspectos, nesses pontos, ele preferiu se reservar aos direitos e permanecer calado. Dendo a entender que esse assunto, essa questão o incomodava, o incomoda.